e aí alô e poça tá ver gás que não andam prefinidos é e eu tava aqui a falar de que tem que andar com o pau a bancos e companhia de repente eu é que caí mas e pronto vamos ver se conseguimos resgatar aqui o nosso parente grande é vangar tá já chega tarde é grande é vangar poça pa tivemos aqui grande parente eu aqui ia falar mal de ti eu falei poxa cara ganhei power bag não sei o que eu tô contra a tua tufa não tem power bag nem nada aqui pera tive que ir atrás da ficha aqui é vó tudo bem é tranquilo pa tranquilo pa não pa é espetáculo pa o pessoal tá tá amar aqui o nosso papo e tal pa é é tá bem bom tá bem bom onde 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 carga acaba sem saber saber tá mesmo bom é a polvo é pa foi um percurso top top excepcional é pa grandes momentos pa grandes estreias pa é exato exato é pa muita muita sorte pa muita entrega também acima de tudo claro 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 é a eva tudo tudo e vc mano é o eva o eva o eva o eva foi o primeiro o evangar foi o primeiro a primeira edição a primeira edição a primeira edição a primeira edição já fizemos com o evangar e tal também foi foi top foi top foi 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 então outra coisa antes de fechar né é moçambique qual é o clube do teu coração pelo e pedi também foi That's why do mandato com o professor dessa idade Adio de novo eu gosto de time era mais hoje em Porto e42 que eu gosto de Palmeirasunion e Sporting eu sei que é assim assistir maisículo clube do meu coração é couldradar também e a yeah yeah Ste啦 espetáculo 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 não espetáculo tava tua eu eu nós aqui só temos gostamos é agradecer para não sei se alguém aí da plateia alguém que esteja aí tem uma pergunta fazer qualquer coisa mas tá à vontade para nós fecharmos aqui em grande não quero soltar a falar em vez de quando ficaram com alguma dúvida aí e a outra coisa que eu já ia me esquecendo saltar naquele tempo eu na altura chamava o pessoal de galácticos malta quando chegaste na seleção tinha um tinha os ditos galácticos paus domingueiros josimar e com simão foi aquela tua entrada ali é chegar ali para o gás que ainda não tinha muito ainda não tinha muitos jogos de moçambola muito jogo de moçambola exatamente de repente estás no meio daqueles teus ídolos que dominguejo meus ídolos exato exato é verdade que o simão é pá fez muito acolheu-te bem sim não eu dei um exemplo deu um exemplo do simão dei um exemplo de simão porque porque o simão foi a pessoa com que eu partilhei tava no mesmo quarto tá ver então então parece que não mas eu falava se calhar mais com eles do que com os outros jogadores porque com os outros jogadores eu podia falar na altura da refeição não sei o que que então com o simão mesmo quando íamos para o quarto deitar távamos a conversar não sei o que que mas todos eles me receberam bem muito bem muito bem me receberam bem por ver que era um minuto que estava a começar e que já estava na seleção a perceber então então todos me receberam muito bem foi foi muito fácil para mim me enquadrar porque por essa recepção que eu tive e a ok então é diferente é diferente quando eu chego ou quando chega gente encontra as suas em que mostram um certo desagrado por ser um certo desagrado ficam meio acanhado agora quando chega já tá já apanhar por exemplo um do a rir contigo a brincar de repente ver um não sei o que é a vida falar não sei o que de repente eu não sei que tá na piada a ver né então é muito mais fácil ok mesmo eu mesmo eu quando cheguei aqui em França porque que foi muito porque que foi fácil para mim de me ambientar porque eu tenho esse meu jeito de ser brincar rir sempre a brincar então todos aqui começar logo nos primeiros dias todos já gostavam de mim porque eu cheguei logo a brincar a rir brincar com todos falava com todos não sei o que tá a ver né então é eu acho que esse aqui é o outro parte a ok não espetáculo tem que o nome rachida ali a perguntar já fala francês sim 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 Aqui o Vieira também está aqui a perguntar. O que pensas de fazer depois do futebol? Ainda é cedo. Ainda tens muito caminho para andar, mas ó... Não, ainda é cedo. Sim, ainda é cedo, mas é claro. Eu sou uma pessoa que... Tipo... Como é que eu posso dizer? Penso... Mas mais para aprender e falar disso aí. Exatamente, pai. Agora ainda é uma coisa... Ainda é prematuro. Ainda estou... É prematuro. Ainda estou... Posso estar a dizer uma coisa aqui. Daqui a dois, três anos já, já me vendo outra coisa. Começa a dizer... Ah, Renito nos burlou, nos mentiu. Olha a cura que está... O teu filho está com quantos anos agora? Quanto dos dois. Tem... Agora eu tenho dois. Ok. Tem um que nasceu há um mês e... Há... E quinze dias. Ok. E há... Chama-se Zain. Chama-se Zain. O outro chama-se Ridwan. Tem três anos. Três. Vai fazer quatro anos. Vai completar quatro anos. Já. Então está aqui alguém... Está aqui alguém também a perguntar... Se já está na escola. Né? Agora tem... Sim, sim, sim. Ele estava na escola aqui. Só com esse convívio... Tivemos que tirar ele da escola, mano. Ok, ok. É muito arriscado para nós. Ele já está na escola aqui na França. Ele já começava a falar francês, ele. Ah, é? Já, já. Não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Mas aí, as escolas... Já abriram as escolas aí, não? Agora... Tch, sabes que... Escola... Acho que sim, algumas. Né? Algumas. Sim, acho que sim, sim. Acho que... Não tenho a certeza absoluta. Porque eu estava vendo... Quando abrimos aqui, estava só falando de abrir escolas, não sei o que. Mas, entretanto, não tenho a certeza ainda, Míster. Por isso, não... Só quando eu perguntar à madame. A madame, em que está mais coisa nisso? Já, mais... Ok. Esse é assim mesmo. Todo feedback que me dá é a madame. Essas coisas de... Mesmo isso de casos de... Estão quase xixi, não sei o que que. Ele é que me diz. Por exemplo, ouve, em Moçambique já tem não sei quantos casos. Ouve, não sei o que que. Ele é que me fala. Mas, sabes, é o que a gente diz, pá. Jogador de futebol, meu. Por isso é que é importante ter um empresário. Vocês vão perceber? É importante... Filho! Filho! Rido, hein? Já. Vem pra aqui, pá. Já. Por isso é que é importante ter um empresário. Ridoar! Como é que é? Está caindo. É. Ridoar, estás bom? É. Diz. Fala tudo. Faz nada. As tantas... As tantas... As tantas... As tantas não falam português, pá. Quero ouvir, assim. Ah, não está a ouvir. Ok. Como você vai, Ridoar? Você vai bem? Ok, Ridoar. Já. Está bem. O gajo, está bem. O outro está aí, está deitado. O outro está em uma coisa. Já, não, pá. Tranquilo. Família linda, pá. Está aqui. Vou te mostrar aqui também a madama, para ver tal coisa, senão. Já, pá. A nossa heroína. É verdade, a nossa heroína. O backbone da família. É, é, é. Pô, muito importante, muito importante. É, pá. Está aqui, senhora, dormindo, é? Né? Não. É? Espera aí, vira uma coisa para ver, aí. É. Opa, coisa fofa, pá. Hein? Dorminhoco, pá. Está dormindo. Está dormindo. Está dormindo. É, pá. Falta a madama, pá. Quero fazer um ala, madama. Só que a madama, só que a madama, do jeito que está aí, lá. Por isso que ela disse. Como está com a dar, com os bebês aí. Entendeu? É, sabe, madame, como se preocupa com essas coisas. É, pá, a imagem, a imagem. Eu disse para ele aí essas coisas, aí nada. Eu, eu basta só acordar, só vai. É, pá, entrou assim mesmo. Eu também, pá. Eu também. Ah, mister. Eu também sou, eu também sou um desleixado, pá. Por isso que vejo, a Pongás nem cortou o cabelo. Desde que estamos aí no estado de emergência, a Pongás dá momento de ir ao cabelo, pá. É. Nada, nem eu coiso o cabelo, mesmo nós aqui para cortar, eu e o meu filho, cabelo. Até, coisa, cortamos aqui em casa. O barbeiro vem aqui para casa. É, espetáculo, espetáculo. Não, o Alex, diz, é pá. O Alex, o Alex também é uma das pessoas que participa sempre, dá muita força para um gajo fora de sete. O que é, ok? É, ele, é pá, quando estivemos a fechar, temos que fechar com um palavreado em francês, uma de, é pá, tchau, whatever, qualquer coisa. Nada, não tem problema, não tem problema. Não, tranquilo. Aqui, vi uma mensagem aqui, diz, o mais novo em francês, João Moçambicano. O mais novo em francês, nasceu aqui em França. Ok, 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 ok. Já, já, não, espetáculo. O mais velho, o mais velho nasceu onde? Nasceu... Na beira, na beira. Na beira, né? Não, o mais velho nasceu na beira. Ok. Só que depois, depois de seis meses é que viajamos para a coisa. Ah, tá certo. Para Portugal. Tá certo, tá certo, tá certo. Não, não, pá. É pá, Renildo, muito obrigado. Tivemos aqui uma conversa espetacular, pá. É pá, todo o pessoal está maravilhado aí pela tua simplicidade. Ah, obrigado, obrigado. Ah, sempre, sempre, não tenho conta. Não, todo mundo aí manda um forte abraço para muitos sucessos. Ah, obrigado igualmente. Aqui é um tempo, vamos ter que voltar para contar já o Lili até os Juventus. O assunto Lili... Exatamente, ah, acertaste, acertaste. Eu queria te falar agora, meu. Queria dizer, daqui a pouco, antes de voltar aqui para perguntar, quando eu já escrevi numa chance de sítio aqui. Tá já vendo, né? Uma chance de sítio, uma chance de sítio. Mas, ok, nós depois... Ah, nunca assistado. Ah, depois é off, vamos falar por causa da camiseta... Vamos, vai. Do Alex. Não tem problema, não tem problema. Alex. Diz ele já ganhou, tá ganho. Ah, Alex, meu, eu só vou confirmar aqui nos papos, a ver quem foi a pessoa, mas eu acho que foi o Alex, eu estava um bocadinho atento. Alex é que deve ter ganho o concurso, né? Ah, tá bem, né? Renildo, agora só... Ah, Fixo, Mr. Um abraço, muito obrigado. Agora, epa, deixo as palavras contigo aí para o meu pessoal para a última festa em francês. É, pá, é só agradecer, né? Dizer muito obrigado a todos que tiveram acompanhar esse nosso live, essa nossa conversa. Foi uma conversa muito interessante. É, porque estiveram vocês do nosso lado a nos apoiar, a mandar, a dizer aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês... Contribuições, perguntas, isso é muito bom. Quando esse tipo de coisa acontece, mostram que, pá, tem muita gente que nos ama, muita gente que está conosco, está nos acompanhando. Então, eu termino dizendo au revoir. Obrigado. 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 Estamos juntos, já. Obrigado. 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 Obrigado pela vossa contribuição aí no nosso papo, pá. Infelizmente, não pude acompanhar a todos ou a todas as perguntas aqui que o pessoal tinha, pá, mas tentei, né? É, pá, vamos continuar, né? Vamos continuar e o nosso pequeno concurso começou nesta edição, na sexta edição, todos os outros convidados que vierem para a nossa conversa vão ter que oferecer ou camisete ou qualquer coisa, mas os nossos acompanhantes, os nossos amigos do Facebook vão ter que acertar primeiro na pergunta e a gente vai fazer chegar a camisola ou o chapéu ou a coisa que o nosso convidado estiver disposto a oferecer, né? Alex, eu depois também vou entrar em contato contigo que é para depois fazer chegar a camisola que ganhaste hoje, né? Grande Alex, mereces, meu. É, eu acho que foi por um, por um, por um, por um, mas eu vou entrar agora, vou procurar, vou ver bem, mas eu tenho a impressão que foi o Alex que acertou, que foi o primeiro a acertar, já? Muito obrigado pessoal, próximo domingo ainda estamos aqui a debater aqui um assunto acerca do próximo convidado, porque temos o Tomás que não conseguiu entrar, temos o João que devia ter entrado com o Paulito, já? Então nós temos que ver bem a quem que vamos encaixar para o próximo, para o próximo conversas de craques no próximo domingo. Então pessoal, durante a semana eu depois vou anunciar, temos de meter aí, temos de meter no Facebook, no Instagram e por aí a dizer exatamente quem é o convidado do próximo domingo. Normalmente já devíamos anunciar aqui, mas, perdão pessoal, ainda temos que acertar com um, com um dos, com um dos, com um dos, dos, dos convidados, ou Tomás Inguan, ou João Antônio Chissano, para a semana. Essa semana trouxemos o Reinil do Mandava, um jovem jogador que começou a sua carreira no Ferroviário da Beira, está na seleção nacional, teve um tempo em Portugal, a maior parte jogou no Benfica B, por aí, no Fave e por aí fora Belenenses e depois deu este salto para o Paralírio, né? Muito obrigado aí pelo apoio pessoal e próximo domingo, 18 horas, Tomás Inguan ou João Antônio Chissano, ok? Estamos juntos, aquele abraço amigo, uma boa semana laboral. Perdão pessoal, eu só depois é que soube da informação do que o nosso presidente ia dar, ia falar para nós e já estava no meio da conversa, não deu para cortar, perdão por isso, ok? Mas estamos juntos, abraço.